Música Novos leitos para minimizar a superlotação de emergências e pronto atendimentos da capital. A Associação Hospitalar Vila Nova, na Zona Sul, entregou hoje 33 leitos SUS de retaguarda clínica. Para essas vagas serão encaminhados pacientes que já foram atendidos, na UPA Moaciris Clear, no bairro São Geraldo, e nos pronto atendimentos da Lomba do Pinheiro e da Bom Jesus, liberando a emergência para casos mais graves. O Vila Nova está chegando agora a 99 novos leitos de retaguarda desde que assumimos a gestão, tendo esse papel de desafogar as emergências, organizando a rede, possibilitando que hospitais de maior complexidade se dediquem àqueles pacientes que só aqueles hospitais podem atender pela complexidade do procedimento. A contratualização com parceiros privados para o atendimento pelo SUS segue o modelo que está sendo adotado pela Prefeitura para vários serviços de saúde. Nós estamos contratando aqui 33 leitos SUS e eles recebem pela entrega do serviço com qualidade, com agilidade, com a maior cobertura possível. Esse é o caminho da saúde pública. O atendimento é público, mas ele não é estatal. O Vila Nova tem uma expertise de anos e a gente se utiliza dessa expertise para ele ter mais agilidade, para ele ter serviços melhores, mais rápidos. As obras de ampliação do número de leitos continuam no Vila Nova, que está buscando verbas para vagas de UTI. A gente recebe aquele fixo da Prefeitura e a gente vai investindo o que sobra. Então, a gente gastou aqui em torno de 2 milhões, 2 milhões e meio. E a gente tem um sonho agora de construir a UTI nova, são dois andares. Essa verba já está mais ou menos negociada com o governo do estado, que é uma verba que a gente já tinha direito. E eu estive em Brasília com a bancada gaúcha para o pessoal nos ajudar em rechear a UTI, ou seja, trazer os equipamentos. Eu acredito que está tudo bem encaminhado. O Vila Nova vai ficar com 440, quase 500 leitos. Se precisa de 10% de leitos de UTI, nós estamos com 20%. Então, ano que vem, deveremos ampliar os leitos de UTI e, assim, atender melhor a população. Em outubro de 2018, a turminha da professora Nelzi, da Escola Adventista de Cachoeira do Sul, soube que a mãe da coleguinha Luísa estava perdendo o cabelo devido ao tratamento de um câncer de mama. Na época, a Emanuele também conversou com eles e contou que as filhas e o marido haviam cortado o cabelo para acompanhar o momento dela, doar e fazer peruca. Foi então que a Carolina, de 6 anos de idade, se sensibilizou e quis doar o cabelo para que a mãe da coleguinha fizesse uma peruca para ela. Outubro de 2019. Na escola, o significado deste mês ganhar a cor rosa novamente foi trabalhado com as crianças. Aqui, eles estão reunidos para uma ação especial e surpresa. Reencontramos a Carolina. O cabelo cresceu rápido. A Emanuele, agora com o cabelo em crescimento, se emociona ao conversar com as crianças, agradecer e pedir que eles incomodem os pais em casa, mas de uma maneira diferente. Hoje, vocês podem chegar ao caso e incomodar não só a mamãe, mas o papai também, para a gente se tocar, para a gente fazer o nosso alvo ali, para a gente fazer todos os exercícios que a gente tem que fazer, que às vezes são tão poucos e simples, mas que fazem a diferença. Foi então que a diretora Cláudia anunciou que este ano nenhuma aluna cortaria o cabelo. Que a voluntária da vez era, na verdade, a professora do primeiro ano de Onara Borba. Aproveitar, né? Aproveitar, fazer uma mulher feliz, né? Porque a gente sabe o quanto é doloroso, o quanto é triste esse tratamento. E Deus é tão maravilhoso com a gente, né? Então, vamos aproveitar o cabelo, vamos doar o que a gente pode ajudar. Tudo que a gente puder fazer pelo próximo, a gente tem que fazer. Ano passado, a Luísa e a Carol doaram seus cabelos. Este ano, elas estão assistindo a professora fazer a doação de cabelo. Aí, eu pergunto para ti, teu cabelo cresceu rápido, está lindo e maravilhoso agora, né? Foi rapidinho, né? Sim. Qual é a tua sensação agora, este ano, tu assistindo a professora fazer a doação de cabelo? Coisa que tu fez o ano passado. Que é muito legal da parte dela. É? Como é que tu te sentiu o ano passado fazendo a ação? Eu me senti feliz. E também eu fiquei um pouquinho nervosa. É? Mas passou o nervosismo? Sim. Tu acha que foi importante o teu gesto? Sim. E tu, o que tu acha? Porque doou o cabelo, cresceu também, né? Está lindo de novo. Qual é a tua sensação de ver a professora fazendo a doação este ano? Coisa que tu fez o ano passado para a mãe. Muito bonito. Eu gostei. Ela disse que é a gente que inspirou ela. E a professora que se inspirou nas alunas, virou inspiração para as crianças e, em especial, para a filha Antônia. Me conta, o que está passando por tua cabecinha agora de ver a mamãe de cabelo cortado fazendo um gesto, uma ação dessas? Ela está bem bonita. Está bonita? Tu sabe por que ela cortou o cabelo? Para doar para as pessoas que não tem. Está orgulhosa da mãe? Sim. Beijo nela, então. A sensação para a pessoa que ganhou a doença não é boa. Perdeu tudo o cabelo, mas quem cortou o cabelo, a sensação é boa, porque ela está doando para a pessoa e ela se sente boa porque ela está doando. A gente percebe também que para a Emanuele toda essa ação está servindo como um remédio bom, né? Ela está se sentindo bem e isso, de uma certa maneira, está refletindo no tratamento dela. Sim, e no ano passado ela teve vários momentos junto com as crianças. As crianças interagiram muito com ela e a gente acredita que ela sempre comentava que fez muito bem todas as ações que os coleguinhas da Luísa tiveram com ela, ajudando ela nesse processo que foi, que ela passou no ano passado. Pessoal, aplaudindo porque uma nova professora saiu da cadeira da cabeleireira. Gostou do corte? Ai, muito bom, muito bom. E o coração mais agradecido ainda, né? É. A gente poder estar ajudando o próximo também e fazendo a nossa parte, né? Que legal. Olha aí, ó. Essa aí chorou o tempo todo enquanto acompanhava o corte de cabelo. Muito legal. Muito legal essa ação. Como não chorar, né? Como não se emocionar. Nesta segunda-feira, uma frente fria com muitas nuvens e chuva avança pelo Rio Grande do Sul. Por isso, o dia fica instável em parte do período em quase todo o estado. Na metade oeste, o tempo já começa a melhorar da tarde para a noite. Já na metade leste, nuvens predominam ao longo do dia, com chance de chuva e garoa a qualquer hora. Mas podem ocorrer aberturas temporárias e isoladas. A temperatura varia pouco e as máximas sobem mais no oeste. Em Porto Alegre, o dia será chuvoso. A temperatura fica entre 15 e 20 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, a mínima é de 13 e a máxima chega aos 21. Na região norte, em Passo Fundo, os termômetros também marcam entre 13 e 21 graus. Brenda tem uma bebê de colo e quer cobrar na justiça os direitos que o pai negou à criança. Pensão alimentícia e reconhecimento de paternidade. Encontrou ajuda neste mutirão de atendimento da Estácio de Sá, em Porto Alegre. A instituição foi divulgar na rua o trabalho que faz em casa. Além de auxílio fiscal e contábil, quem tem renda familiar de até 3 salários mínimos pode receber orientação jurídica gratuita. Nós fazemos atendimento trabalhista, penal, cível, bancário, direito bancário. Enfim, a gente tenta compreender a demanda do assistido e aí nós damos prosseguimento. Muitas vezes precisamos fazer uma demanda jurídica, outras vezes não. É só uma... é administrativa, às vezes é uma dúvida. Então a gente está aberta para poder ajudar as pessoas que têm problemas. Hoje o atendimento é na praça, mas durante o ano os serviços também são oferecidos de graça na universidade. Um trabalho realizado com a ajuda dos alunos. Quando a gente aprende a teoria, é difícil visualizar todo o processo, como que funciona. Até mesmo o contato com o cartório, com o vara. E lá no NPJ a gente faz tudo, é estágio mesmo. Então a gente vai tirar o processo em carga, a gente que vai fazer o atendimento do cliente, fazer a análise, que tese que a gente quer trabalhar, sempre com a orientação do professor. O atendimento fica qualificado, a abordagem fica melhor, a gente tenta passar mais conteúdo, e tenta unir a prática com a teoria, a teoria com a prática. Porque uma coisa é a teoria, uma coisa é estudar teoricamente, cognitivamente, outra coisa é você colocar a realidade social dentro dessas teorias. Então eles se encantam, muitos deles inclusive, depois que fazem a prática conosco, conseguem assimilar até melhor a matéria. Então a prática é fundamental da confiança, da segurança e da profissionalismo, que é isso que a gente quer para eles. Eu só tenho Bolsa Família, então seria bem ruim, não teria como dar entrada em advogado particular. E aí com a defensoria, com essa assistência da faculdade, é bem melhor. Quem precisa de atendimento pode entrar em contato com o NPJ, núcleo de práticas jurídicas da Estácio de Porto Alegre, por telefone ou e-mail. Música